Luísa Poucas pessoas tem esse privilégio aqui, hein? Poucas pessoas, seu Messias De fundo a casa velha Se você me falou, eu vou apontarar o tipo Nossa senhora, você vai ver o roteiro que vai dar lá Um tremendo desse aí, pode ficar sossegado Não, mas é de lá, mano Não, mas não vai tirar dinheiro do boto Tá certo? Já tira muito dinheiro do boto Poucas pessoas já colocam o locutor aí Ele vai arrumar uma caixa, ele vai ser bolita E eu vou comentar Você vai ser um comentarista pra ver a lontaria Como é que foi A pessoa tá sadia, né? Tá bonita Tá bonita Tá bonita Tá bonita Ele muda a bolita, mas é um trote Que não tem tanto que vai ficar Ah, pra ver E porra, assim, eu tenho que ir para o fogo. Porra em frente, olha isso aqui. Eu tenho que ir com a manga lá, camineira. Vou pôr um pouco, um levinho.